Abra sua Bíblia então, Gênesis capítulo 37 Eu vou ler apenas um verso do capítulo 37 e também vou ler depois um verso do primeiro livro do profeta Samuel capítulo 16 Gênesis 37, 5 e primeira de Samuel 16, 13 Encontrou? Antes de lermos a palavra, vamos orar mais uma vez Vamos preparar o nosso coração para receber a boa semente Que o solo do teu coração esteja desejoso de receber uma semente do alto e que essa semente venha germinar E produzir frutos a 100 por 1 na sua vida Que você seja uma terra fértil nessa noite para receber a mensagem do Senhor Certamente ela não vai voltar para ele sem produzir, sem cumprir um propósito para o qual ele mesmo O Senhor, o Criador, a enviou Fecha os seus olhos, respira fundo Aquieta o teu coração e lembre-se que o Senhor é Deus sobre a tua vida Aquieta o teu coração e confia nele porque ele tem cuidado de você Aquieta o teu coração e saiba que é ele quem vela pelo teu sono Ele quem guarda os teus filhos É quem lhe leva o pão para a sua dispensa Aquieta o teu coração, aquieta o teu coração e saiba que nessa peleja é ele quem vai lutar por você Aquieta-te, entrega teu caminho, teus propósitos, teus sonhos, teus desejos, teus anseios Suas dores, suas dúvidas, entrega tudo ao Senhor e confia Ele sabe o que é melhor para você Ele está no controle, ele não perdeu o controle Ele te ama A sua mão direita está cheia de delícias permanentemente É ele quem não deixará vacilar os seus pés É ele quem não dorme e que te guarda É ele quem edifica o teu lar Então descansa povo, descansa a noiva do Senhor Descansa a igreja Porque o Senhor, o rei de Israel Ele cumpre as promessas que ele fez Aquieta-te Aquieta-te no Senhor, estando no Senhor Ele satisfará os desejos do teu coração Agrada-te nele, achegue-se a ele Busque a ele enquanto você ainda o pode encontrar Mas faça isso com o coração cheio de paz Que excede todo o entendimento Que a paz do Senhor seja contigo nessa noite Enquanto a palavra é ministrada Que nenhum pensamento furtivo roube a sua atenção Que nenhum temor, nenhum medo, nenhuma angústia Possa agora represar as muitas águas do Senhor Que vão fluir de dentro de você Que você seja um manancial De refrigério da graça do Senhor Pai, guarda nossas crianças Abençoa os obreiros dessa casa Guarda-nos, Pai Com teu anel de fogo ao redor desta casa Abençoa e visita A casa, o quarto A enfermaria, o carro Dessa pessoa que está conosco agora Também pelas redes sociais Que a tua palavra vá também Produzir na casa delas Um milagre extraordinário Essa é a oração que fazemos Em nome de Jesus e quem crê Diga Gênesis 37, 5 Teve José Um sonho E o relator Seus irmãos Por isso o odiaram ainda Mais 1 Samuel 16, 13 Tomou Samuel um chifre de azeite E ungiu no meio de seus irmãos Daquele dia em diante O Espírito do Senhor Se apossou do pequeno Davi E então Samuel se levantou E foi para ramar Santa e poderosa Palavra do Senhor Tanto José Como Davi Como Davi Foram personagens bíblicos Que experimentaram Coisas extraordinárias Eles provaram Eles provaram do sobrenatural Também foram perseguidos E injustiçados E injustiçados Enfrentaram situações insolúveis Obstáculos intransponíveis Tanto José Como Davi Enfrentaram dias maus Fracassaram Fracassaram em muitos momentos Fracassaram em muitos momentos Foram repelidos Expulsos Aprisionados Ameaçados 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 de mortes Vendidos Colocados em poços Em cisternas Em prisões Em cavernas Esses dois jovens Passaram por tudo isso Mas hoje nós sabemos Que eles venceram E o mesmo Espírito Que estava sobre José O mesmo Espírito Que estava sobre Davi É o mesmo Espírito Que está sobre nós Se eles venceram Você também vai vencer Você pode me ajudar Falando isso para duas ou três pessoas Você também vai vencer Tudo começa Tudo começa Quando eles são muito jovens Entre 14, 16, 17 anos Estão na puberdade ainda Todos os dois Davi Ele é convocado pelo seu pai Que está com a presença Do profeta Samuel E na presença De seus irmãos mais velhos Aquele menino do pasto É ungido Rei De Israel Estava muito distante Para aquele pobre menino Caçula de uma casa De muitos irmãos Se tornar alguma coisa Em sua vida Num tempo em que Os primogênitos Sempre tinham Uma primazia O filho De um homem Belemita Uma cidade Pequenina Da tribo De Benjamim A menor Das tribos Jamais teria Alguma perspectiva De se tornar O rei De Israel Mas a promessa Do Senhor O atingiu Ainda na adolescência A mesma coisa Vai acontecer Com José 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 O caçulinha De sua casa Também E pela lei Dos hebreus Jamais Herdaria Qualquer tipo De coisa A não ser que Todos os seus irmãos Morressem Então ele Ele já tinha Na sua mente Que ele nunca Seria muita coisa Mas ele tem Um sonho Profético E nesse sonho Ele se coloca Como governante De sua tribo E mais uma vez Deus confirma Esse sonho Profético No coração De José De que ele seria Um governante De que ele estaria Por sobre Sua casa Até mesmo Sobre seus pais Seus irmãos Ficam furiosos E o odeiam Por isso Mas a Bíblia Vai dizer Que Jacó Guarda isso Em seu coração Essa promessa Ficou ali Enculcada Na cabeça Desse menino Mas eles São muito jovens Para experimentar Tão grandiosa Promessa E mais uma vez Naquela época De José Quem governava Era o Egito Uma nação pagã Como ele Poderia Sendo hebreu Ser alguma coisa Lá no grande Reino do Egito Era algo Absolutamente Impossível Então se não bastasse A distância Entre a realidade E a expectativa Esses dois jovens Também vão enfrentar Descrédito familiar Em primeira instância Davi Está no pasto E Samuel Anuncia Que iria Na casa de Jessé Para ungir Um rei E o seu pai Não se dá o trabalho Nem de chamá-lo Aliás O seu pai Nem mesmo se lembra Que ele existe É o próprio Samuel Depois de ter errado Mais de dez vezes Que vai perguntar Ô Jessé Você acabou Seus filhos E aí No lapso De memória Jessé Vai se lembrar É Tem um menininho Lá no campo É Fraquinho Franzininho Então ele Ele é Desacreditado Pelo seu pai Seus irmãos Já não gostavam Dele E quando Davi Vai levar O queijo E a farinha Tostada Lá no campo De batalha Quando seus irmãos Estão acovardados Diante dos gritos De Golias Davi chega lá E pergunta O que está acontecendo Ah tem um gigante Aqui afrontando o povo E ele Ele pergunta O que vai ganhar Aquele que derrubar O gigante E quando alguém Informa a Davi Qual seria o prêmio Da derrota De vencer o gigante Os seus irmãos O desprezam Você é um pretencioso O que você está fazendo aqui Volta para o pasto Para cuidar Das poucas ovelhas De Jessé Nosso pai Você não é Soldado Como nós Nós somos Guerreiros fortes E mais uma vez Davi vai ser Desprezado Pela sua família Com José Não é diferente Porque seu pai Tinha preferência Por ele Seus irmãos Já não gostavam dele Mas quando ele Relata o sonho Que ele teve De estar acima De todos A Bíblia vai dizer Que os seus irmãos Ainda o odeiam Mais E muito mais Do que odiarem Eles tramam Um plano Levam esse jovem Jogam num poço E se não fosse Pela intervenção De Rubem O mais velho Eles o teriam Matado Então ele é completamente Desprezado Pelos seus irmãos E quem sabe Na cabeça De José Aqui estou Especulando Como ele não sabe O que aconteceu Depois que foi vendido Para a caravana Dos Midianitas Ele poderia pensar Por que meu pai Não veio atrás De mim Por que meu pai Não veio me resgatar Mas é porque ele não sabia Que seu pai Havia sido engodado Seus irmãos Pegaram as vestes De José Rasgaram Aspergiram Sangue De algum animal E disseram Para o pai Que ele havia morrido Então seu pai Não sai Da sua terra Para buscar José Porque na cabeça De Jacó José tinha morrido Mas José Não sabe disso Então ele está Distante da sua casa Sabendo de toda A raiva De seus irmãos E pensando Nem papai Vem atrás de mim Então você imagina O tamanho Das frustrações E dos traumas Que Davi E José Vão viver A respeito De suas famílias Davi só vai reatar Com seus pais Quando está lá Na caverna De Adulão Anos depois Dessa situação Aqui Apesar de carregar A marca de rei Ele continua Servindo ao seu pai No pasto Como se ninguém Tivesse acreditado Muito Naquilo que o profeta Samuel Havia Liberado Sobre a vida De Davi Você está comigo Até aqui? Ambos Tanto Davi Quanto José Também viveram Muitas traições Insultos E injúrias José Como eu disse Foi vendido Como escravo Para a caravana Dos midianitas Ele foi atacado Pela esposa De Potifar E ele foge Dessa moça E covardemente O seu marido Aquele a quem Ele servia Com zelo Não o livra Da prisão Potifar Sabia que o problema Não estava Com José Mas ele se acovarda E deixa José Passar anos Numa prisão Lá na prisão Ele conhece Um homem Ele revela O sonho Para esse homem E ele diz Nesse sonho Que esse homem Voltaria A servir Na mão Do faraó E por conta Desse sonho Ele pede A esse homem Não esqueça De mim Quando você estiver Lá Fala com o faraó A meu respeito Não deixa eu ficar Aqui mais não Mas esse copeiro A gente conhece A história Ele é liberado Dias depois E ele vai servir A faraó E ele não se lembra Ele não faz caso De José Mais uma vez José se sente Injustiçado Esquecido Abandonado Abandonado Com aquele sentimento De ingratidão Afinal de contas Ele havia revelado O sonho de Deus Para aquele homem E aquele homem Não deu Um mínimo De atenção Para a causa De José Da mesma sorte Davi Que servia A Saul Em algum momento Foi atacado Pelo próprio Saul O mesmo Saul Que ele defendia O reino No campo de batalha Agora é o Saul Que enlouquecido De ciúme Joga Dardos E lanças Para matar Davi Mesmo Davi Sendo seu genro Ele quer tirar Sua vida Completamente Enlouquecido Davi também Foi traído Por Joabe Quando seu filho Absalão Está preso Ele diz Não façam mal Absalão Mas Joabe Era um general Que não gostava Muito Dessa situação E ele mata E ele permite Que o filho De Davi Seja morto No campo De batalha Davi Também É caguentado Por Doeg Na sua Fuga De Israel E por causa Disso Muitos sacerdotes São mortos São mortos A espada Por conta De um cara Que comia Com ele Na mesa Mas traiu A sua Confiança Davi Foi envergonhado Por seu filho Absalão Que quando Tomou-lhe o reino Naquele golpe De estado Leva as suas Esposas Para o terraço E ali Ele se deita Com as concubinas De Davi Publicamente Envergonhando Seu pai Esse mesmo Absalão Vai ficar Nas portas De Israel Dizendo Que seu pai Não tinha tempo Para julgar Que seu pai Só pensava Em outras coisas Insuflando O povo de Israel Contra Davi Que era um pacificador Esse mesmo Davi Também vai ser Amaldiçoado Por Simei E também Desprezado Pela sua esposa Mical No pátio Do palácio Quando ele chega De Obed-edom Trazendo a arca Da aliança São muitos Altos e baixos Que esses homens Vão passar Para alcançarem A promessa De Deus E também Coincidentemente Sendo eles Escolhidos Com 15 16 anos Também vão ter Que esperar Entre 15 16 anos Para ocuparem O lugar Que Deus Havia prometido Ou seja São 15 anos De lutas De vales De perseguição De cova De cisterna De prisão De açoites De engano De caverna De adulão Mas eles Mas eles Tinham sempre Um foco Deus prometeu Deus vai cumprir E porque eles Conseguiram Nós também Podemos conseguir Se eles Venceram Nós também Podemos vencer Não importa O que você esteja Vivendo Nesses dias Seja vale Seja montanha Sejam dias de dor Sejam dias de fracasso Sejam dias de angústia Dias de ingratidão Não importa irmão O Espírito do Senhor Prometeu água A você Certamente Ele é fiel E justo Para cumprir Se Ele prometeu Algo na vida Dos seus filhos Ele vai cumprir Se Ele prometeu Algo na vida Dos seus pais Ele vai cumprir Se Ele prometeu Algo na sua vida Ele vai cumprir Não importa O tempo Que tenha passado Deus é contigo E todas essas dores Que você passa É uma preparação Para um tempo De maturidade Para você estar No lugar Onde Deus prometeu Na hora certa Então creia Meu amado Se Davi e José Venceram Você também Vai vencer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala para dois ou três Aí você também Vai vencer Eu não sei qual é a área Da sua vida Que você está enfrentando Uma batalha Mas se você tem O espírito da promessa Você vai vencer Quantos aqui carregam Uma promessa de Deus Que ainda não se cumpriu Levante a sua mão Bem alto E diga Se eles venceram Eu também Vou vencer Porque o mesmo espírito Que estava sobre Davi Que estava sobre José Está sobre a minha vida Diga Eu vou chegar No lugar Do meu propósito Deus prometeu Deus vai cumprir Diga Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Em nome de Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Mas Tem sempre um mas Esses jovens Tinham algo em comum Que nos chama a atenção E vale a pena Você Levar isso em consideração Algumas características Que eu encontro Na vida de Davi E de José Que viveram em equidistante Muitos 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 Eram distintas Povos Distintos Mas Ambos Tinham Características Semelhantes E quem sabe Seja isso Que precisa Despertar em nós Para a gente Chegar no lugar Onde Deus Prometeu Que chegaríamos Primeiro Tanto Davi Quanto José Eram Resilientes A resiliência É a capacidade De você enfrentar Dificuldades Com flexibilidade Sem desistir É a capacidade De você estar Numa situação E ter que Flexionar Os seus Postulados Seus valores Culturais Para poder Alcançar O lugar Da promessa Em muitos Momentos Davi Que tinha Um são De rei Foi pastor De ovelhas Foi Tangedor De arpa Dava curso De libertação Para Saúl Davi Por muitas Vezes Foi apenas Um soldado Ou seja Nesses 15 Anos De história Davi Flexionou O seu Chamado Deus Não chamou Para ser Pastor Nem Para ser Tangedor Nem Para ser Soldadinho Nem Para ser Isso Aquilo Mas no Percurso Davi Se flexionou Para continuar Na direção Que Deus Dava A unção Que estava Sobre ele Era de rei Mas antes De ser rei Ele flexionou Em muitos Lugares Você está Comigo As vezes A gente Fica obstinado Por uma Palavra Que Deus Diz Eu contei Hoje De manhã Aqui Alguns Que me Acompanham Há algum Tempo Vão se Lembrar Quando me Converti Eu era Músico Do mundo Profissional E naturalmente Em pouco Tempo Eu já Estava Compondo Músicas Cristãs Fazendo Letras E uma Vez Deus Falou Meu coração Olha Você vai Gravar Um CD Falei Opa Então já sei No combo É Você levita E aí Eu já queria ser O Kleber Lucas Mais branquinho Queria ser O Gonzaga Alex Gonzaga Eu queria ser O Azaf Boba E Isso Eu me converti Em 98 Quando foi Final de 2000 Ali no meio De 2000 Eu gravei Um CD Gravei Obstinado Você levita Você cantor Da noite Gospel Eu vou cantar Nas igrejas Você A Lauriette De calça Comprida Aleluia Eu queria ser E aí Eu gravei Esse CD Pastora Olha Tá rindo Ali E eu gravei Esse CD E eu comprei Equipamentos De som Mandei fazer Mil cópias Desse CD Fortuna Na época E eu me oferecia Me ofertava Pra cantar Nas igrejas Pra louvar Eu queria Louvar Nas igrejas Mas as coisas Não deram Muito certo Mas eu continuava Ali Eu vou conseguir E eu pegava As caixinhas De CD Ia pras igrejas Pra louvar E aí Tinha o ministério Primeiro Das irmãs Ministério Ministério Da congregação Depois a oportunidade Pro irmão tal E depois a outra Oportunidade Depois o circo De oração Agora o pessoal Da juventude Agora vem o pessoal Do OXIP E tal Eu ali já assim Está tudo bem? Está tudo bem? Está tranquilo? Está tranquilo? Esperando pra louvar E as vezes Quando eu ia louvar Eu já estava Semi-endemoniado Mas eu falava Não, Deus falou Que eu ia gravar um CD Então Deus No combo Ele disse Que eu vou ser Um cantor gospel E eu armava O som Ficava lá esperando E as vezes Um culto de duas horas E meia Três horas Pra eu gastar Cinco minutos Fazer um louvor E aí Geralmente naquela época Não tinha pix Não tinha celular Não tinha nada Irmão Estou falando de dois mil 2001 E aí a pessoa Ah, não estou sem dinheiro aqui Aí eu deixava Uma caixinha de CD Com algum irmão Que prontamente Se prontificava Não, eu vou Eu pego o dinheiro Depois eu E aí eu comecei A batalha espiritual Satanás querendo me tomar E o senhor E o senhor falando Não, deixa ele E aí Depois de quase um ano Que eu já tinha vendido Pra mais de 36 CDs O mesmo O mesmo O mesmo Deus Que falou que ia gravar um CD E eu gravei Ele falou assim Meu filho Era só gravar o CD Pronto Mas às vezes A gente se obstina Por uma palavra Que Deus diz E acha Que no meio do caminho Nós não temos que flexionar Irmão Nós somos como uma palmeira E a palmeira Ela vence O vento Não é porque ela é dura E rígida É porque ela é capaz De flexionar E depois voltar Para o mesmo lugar Por conta da falta De flexionamento Nós temos nos tornado Crentes muito rígidos Muito endurecidos Não, irmãos As pessoas são mais importantes Do que as religiosidades Flexionam um pouco mais Continuam no propósito Mas deixa Deus agir na sua vida É ele quem vai a sua frente Esquadrinhando caminhos tortuosos Não é você Que traça a rota De chegada Para o lugar Que Deus falou Que você vai chegar Quem tem o GPS É o Espírito Santo de Deus Ele traça a rota Que ele quiser E nem sempre Ele vai traçar A rota mais rápida E nem sempre Ele vai traçar A rota de menor quilometragem O povo de Israel Foi a pior rota Que eu já vi Na minha vida Mas eles chegaram Na terra prometida Ah não Deus falou Agora eu vou ser isso Eu vou ser aquilo Não, irmão Flexiona um pouco mais Deixa Deus te levar Deixa o vento do Espírito Tocar na sua nau Amém? Fala Eu vou chegar lá Se eu for mais Resiliente Tem gente que desiste Com facilidade Não Não está dando certo Deus me chamou Para eu ser rei Eu estou no pasto Deus me chamou Para ser rei Eu estou cantando Para tirar o demônio De Saúl Deus me chamou Para ser rei Eu estou aqui Como soldado Deus me chamou Para ser governante Do Egito E olha eu aqui Na prisão Deus me chamou Para ser governante E olha eu aqui Sendo chefe Dos carcereiros O que tem a ver O reino Ser governante Do Egito Com ser chefe De delegacia Não tem nada Não tem nada Não tem nada a ver Mas eles foram fiéis Aonde Deus Os colocou Amém? Então fala Para o teu vizinho Resista um pouco mais Você vai vencer também Segundo Preste atenção Característica dos dois Diligência Capacidade de fazer O que se é proposto Com zelo Fazer bem feito A Bíblia diz Tudo o que fizer Faça Como se estivesse Fazendo Para Para o Senhor Você está comigo? Mas pastor Potifar Não merece Sim Mas ele te pediu Para fazer algo Faça o seu melhor Pastor Eu estou aqui Nessa prisão Injustamente Eu não ataquei A mulher de Potifar Eu não era Para estar aqui Sério? Aham O que que tem Para você fazer aí? Faça bem feito E José Foi o melhor Da sua prisão Quando ele chega No Egito Ele não chega Para dar ordens Ele chega Para trabalhar Ele chega Para poder Ajuntar nos celeiros E ele faz O seu mé Enquanto estava No pasto Davi Ele foi o melhor Pastor de seu pai Você está comigo? Quando ele sai Do pasto Ele vai ser Um bom Tangedor Para ajudar O rei Saúl A se livrar Dos espíritos Imundos Ele fez O seu mé Quando ele sai Dali Vai enfrentar O gigante Ele faz O seu mé Quando ele está Fugindo Do Saúl E demoniado E orgulhoso Ele está No meio De uma caverna Como fugitivo Injustiçado O que se achega A ele É um monte De gente Problemática Endividado Pessoa Desequilibrada Pessoa marginalizada E lá Naquela caverna Fugindo De Saúl Ele faz O seu mé Ele vai treinar Aqueles homens E eles vão ser O seu primeiro Grande exército Então meu amado Não importa Em que situação Você está No trabalho Na faculdade Não importa Se o seu cônjuge Corresponde Aquilo que Deus Prometeu Se os seus filhos Não correspondem Faça O seu Melhor Davi Fez O seu Melhor Onde quer Que ele Estava Quando Saúl Pediu Sem cabeça De Filisteu Ele trouxe Quantas Duzentas Isso é orgulho Não Ele disse Eu posso Levar mais Eu vou Levar mais Ou seja Faça Sempre muito Mais Do que Te pediram Deixa Deus Ver o seu Zelo Meu amado Deixa Deus Ver o seu Cuidado Pela obra Dele Deixa Deus Ver que Você cuida Das pessoas Enquanto Você cuida Das coisas De Deus Deus Está cuidando Do seu Futuro Diga Eu preciso Fazer o meu Melhor Ainda Que não Haja Reconhecimento Porque se Você faz Para ser Reconhecido O reconhecimento É a paga Do seu Trabalho Mas se Você faz Como oferta De generosidade Ainda que O outro Não reconheça Você faz O seu Melhor Eu não Faço O meu Melhor Porque o Outro Está sendo Está me Correspondendo Eu faço O meu Melhor Porque eu tenho Um pacto Com Deus De ser Zeloso Na obra Dele Se o Outro Está sendo Receptivo Grato Ou não Não importa Eu vou Fazer O meu Mel Por que Irmão Porque eu tenho Uma promessa De Deus Essa promessa Vai se cumprir Na vida Daquele Que é Zeloso Com a Sua Palavra Maldito É aquele Que faz As coisas Do Senhor De forma Desmanzelada Mas pastor Eu não estou recebendo Bem Duas opções Você pede Demissão E sai daí Ou você Faça o seu Melhor Mesmo Com salário Ruim Não reclame Daquilo Que você Tolera Se você Está aí Faça o seu Mel Terceiro Ambos Tinham Empatia Capacidade De quem Consegue Perdoar Seus Ofensores Aquele Que tem Misericórdia Aquele Que não Busca Seus Interesses Davi Perdoou Seu Pai Davi Perdoou Seus Familiares Davi Perdoou Saúl Com toda A loucura De Saúl De toda Ingratidão De Saúl Tentando Matá-lo Davi Foi grato E ele Teve a oportunidade De matar Saúl Ele não Matou Porque Pesava Sobre ele A gratidão De alguém Que era Líder Sobre ele Ou seja Por mais Que Davi Tenha sido Perseguido Davi Nunca Carregou O fardo Da amargura Davi Nunca Se deixou Aprisionar Pela Cólera Pela Raiva Pelo Sentimento De ingratidão Quando ele Passava Por uma Cova E saia Dela Ele deixava Toda a ingratidão Para trás Irmão Tem muita Gente Carregando O fardo Pesado Da amargura De alguém Que o feriu De alguém Que o desprezou De alguém Que o preteriu De alguém Que o lesou De alguém Que lhe Bulinou Meu irmão Em nome De Jesus Quando você Guarda A amargura E não Perdoa O prisioneiro É você Você não Perdoa Para libertar As pessoas Você Perdoa É para Se libertar Ah pastor Fulano De tal Eu tenho Ódio Dele Então Eu tenho Que liberar Perdão Para ele Não Irmão Ele não Está nem Sabendo Que você Não gosta Dele Ele não Está nem Aí Para você Quem está Guardando Essa cólera É você Quem está Amargurado É você Quem está Angustiado É você Então Quando você Chama E diz Eu te Perdoo Quem é Liberto Não é Aquele Que te Ofendeu Quem é Liberto É você Meu irmão Porque tem Jaula De amargura Prendendo Libera o perdão Irmão E liberar Perdão Não significa Ter comunhão São coisas Distintas Davi Perdoou Saúl Mas não Teve comunhão Com Saúl Davi Respeitava E honrava Saúl Mas não Teve comunhão Não teve Mesa Com Saúl Porque eles Estavam vivendo Tempos Diferentes Mas Davi Não guardou Mágoa De Saúl Quando o velho Davi Vai guardar Mágoa De Joab E no leito De morte Velho Já sem se mover Ele chama Seu filho Salomão Que tomaria o cargo E sopra No ouvido De Salomão Não deixa Joab Morrer De cabelo Branco Ou seja Mata ele Antes De ele envelhecer Porque o seu coração Estava em colherá Cheio de cólera Mas ele já estava No final de sua vida Mas antes disso Davi Sempre perdoou Seus ofensores Ele perdoou Seu filho Que o traiu Que molestou As suas concubinas Ele traiu Absalão E ele tentou Intervir Para que Absalão Não fosse morto Apesar de não ter Tido sucesso Ou seja Um homem Segundo o coração De Deus É aquele que carrega Uma promessa De Deus Ele vai passar Pelo vale Ele vai passar Pela ofensa Ele vai passar Pela ingratidão Mas ele sempre Sai do outro lado Com o seu coração Limpo Ele não carrega A mágoa De ninguém Quantos tem Promessa de Deus Aqui Então diga Eu não posso Carregar O fardo Da amargura Diga Eu caminho Em direção A minha vitória Diga Eles venceram Eu também Eu também Vou vencer Quarto Ambos Tinham um coração Humilde Eles sabiam De onde vinha A força As revelações As estratégias A graça A graça O poder Eles sabiam Que não era deles Era do Senhor Eles nunca se Ensoberbeceram Quando o faraó A chama José Porque ouviram A falar Que ele interpretava Sonhos O faraó A chama e diz Eu sei que você Interpreta Você tem o poder De interpretações José diz Não Eu não O meu Senhor A quem eu sirvo Ele pode revelar Mas é ele Quem revela E não eu Sabe irmãos As vezes no momento De vitória A gente deixa Uma coisa entrar No nosso coração A soberba A altivez De espírito E nos momentos De comemoração Pode ser que a gente Roube um pouco Da glória de Deus Porque sem Deus Nada podemos fazer A ele A glória Eternamente Deus não divide A sua glória Com ninguém Se o próprio Cristo Filho do Deus Vivo Que veio Padecer Nessa terra E morrer Na cruz Do calvário Para perdoar Os nossos pecados Se ele De forma pedagógica Ensinando aos seus discípulos Dizia que o seu Fardo era leve E que ele Era humilde De coração Porque Não cabe Irmão soberba No coração De um filho De Deus E as vezes A gente é soberbo Por conta Das nossas Frustrações E a gente Pega Essa Esse amontoado De coisas ruins Que fizeram Conosco E a gente Se insoberbece No lugar Da miséria É o que se chama De auto Comiseração Quantas pessoas Feridas Se colocam Nesse lugar De comiseráveis E ali Criam O seu Feudo De pessoas Que tem dó Que tem pena Que dizem Coitadinho Irmão Você não é Coitado Porque dentro De você Tem o fogo Do Espírito Santo De Deus Não há como Você encontrar Outro predicado Para você Se não um vencedor Porque dentro De você É o Espírito Daquele Que venceu A morte E a cruz Pare De achar Que você Precisa De que as pessoas Tenham dó De você Não Deus te deu Sabedoria Você tem a mente De Cristo Deus te deu Um coração De carne Você tem um coração Segundo o coração De Deus Então Haja na direção Do Espírito Santo De Deus E saia desse lugar De soberba Sabe que Nós estamos Mais uma vez Vivendo uma época Que pra mim É muito Desgastante Né Perdão Aqueles que Labutam Nessa Área Mas é A época De política Nossa É um tempo Pra mim Doloroso Eu tenho Muita dificuldade Eu Tento Me politizar Pra não Me tornar Um Ignorante Mas As coisas Me entristecem Demais E por causa Da nossa Arrogância Tem crescido E aumentado Ou vamos Vamos dizer Nós temos Para os Extremos Cada dia Mais Isso Não é Bom Você tem Uma Você tem Uma cédula Em que você Coloca o nome De um partido Político E você E você Conhece Uma pessoa No restaurante No trabalho E você Vê que é uma Pessoa legal Que tem uma Família Legal Tem uma Família Legal Você vê que é uma Pessoa Gente boa Gentil Até que um dia Ela fala que a Cédula dele É outra Não é aquela Que você vota Naquele momento Você já olha Para a pessoa E fala É o satanás É o capeta Não quer Sai da minha vida Eu não me relaciono Com você Porque você Tem um voto Diferente do meu Irmãos Atrás De um eleitor Tem um pai Atrás De um eleitor Tem um marido Tem uma esposa Tem um filho Tem um trabalhador Tem gente Mas a nossa Arrogância Leva o nosso Espírito crítico Lá em cima Eu já falei Sobre isso Irmão Como é perigoso Esse senso Crítico Exacerbado Porque só Critica Quem acha Que é melhor Para eu Criticar O próximo Eu no mínimo Tenho que me sentir Superior a ele Naquilo Em que eu O critico Ou seja Isso não deixa De ser uma Arrogância Então o diálogo Acabou E eu estava Vendo Uns takes Do debate Que teve Para a prefeitura De São Paulo E eu achei Que era Eu estava No canal Do Chaves O Chapolin Colorado E eu Com muita Tristeza Eu assisti Algumas coisas E falei Não Isso Isso não é Normal Porque as pessoas Estão nos dando Exatamente O que Roma Dava Para os hebreus Pão E E circo E picadeiro E palhaçada Virou Um programa De humor E aí Depois Ainda me Me mandaram Uns pedacinhos Do Tom Cavalcante Eu vou falar Que eu ri mais No original Mas assim Sorrir Mas por dentro Eu estava triste Por quê? Porque os próprios Já perceberam Que o povo Não quer saber De proposta Não quer saber Do que vão fazer Eles só querem Eles só querem Se posicionar De um lado Ou de outro Porque a polarização Esse senso Crítico Essa arrogância Faz com que a gente Não ouça mais Ninguém Que não esteja Na nossa célula Do nosso lado Da nossa bolha Ideológica E apesar De eu não Concordar Com o que está Do lado De lá Irmãos Quando eu não O ouço Eu me torno Um arrogante A humildade Já foi por água Abaixo E por conta Da falta De humildade Nós estamos Cada vez mais Recebendo pão E circo Interessante É que a diferença É que nesse âmbito Os palhaços Somos nós Somos os que Pagamos tributos Que pagamos Todas essas Regalias Que esses homens Têm Às vezes Quando eu tento Acompanhar Os projetos De lei Eu só vejo Eles arbitrando Em favor Deles mesmos É aumentando Mobilidade Aumentando Facilidade Dificultando Questões Legais Colocando impedimentos Ou seja Ou a igreja Entende O seu papel Com humildade Ou simplesmente Nós vamos Para a ponta Para um extremo E vamos ficar lá Como um gado Sendo manobrado Através do feno Que é jogado No chão A igreja Tem o espírito Da sabedoria Irmãos E não é só A questão Do voto Até porque Hoje Eu nem sei Se o voto É o que garante A eleição Mas eu sei Que o que garante A eleição É o poder Do povo Das pessoas Das redes sociais Aquele moço Está crescendo Em São Paulo Tão somente Porque ele tem Acesso Às redes sociais Eu não estou aqui Criticando Não o conheço Mas sei que ele Sai do zero E já está lá Na frente De pessoas Que estão na política Anos e anos E anos Por quê? Porque ele tem O poder da fala Nas redes sociais Nós somos Milhares Milhares Que temos Acesso Às redes sociais Vamos usar As redes sociais Para proclamar Os planos De Senhor Para proclamar Os valores Do Evangelho Irmão E não Esse tipo De ideologização Extrema Vamos nos preparar Para dias melhores Porque se Jesus Conseguiu vencer Se Pedro Se Paulo Conseguiram vencer As suas batalhas Nós podemos vencer Também Amém 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 Ou não amém Amém Então diga Humildade Humildade Diga Nunca Me deixarei Vencer Pela altivez Diga A ele A glória A glória Eternamente Amém Amém E quinto Eu vou encerrar Aqui O que esses meninos Tinham De comum Uma fé Inabalável E eu preciso Voltar a esse assunto Pedagógico Para a igreja Fé Não tem a ver Com sentir Sentir Está mais vinculado A raiva Paixão Alegria Medo Isso são Sentimentos A fé É um Posicionamento Pela fé Abraão Venceu A galeria De heróis De hebreus Todos Venceram Pela Fé Não foi Porque sentiram Ou deixaram De sentir Foi porque Pactuaram Fizeram Uma aliança Com Deus De fidelidade A sua Palavra Quando nos Casamos Nós fazemos Uma aliança Um pacto Nupcial Sim ou não? E nesse pacto Nesta aliança Lá no cartório Tem regras Mas quando Estamos diante De um sacerdote Numa cerimônia Religiosa A fala É diferente É Estarei Contigo Vou pactuar Esta aliança Contigo Que Estejamos Na tristeza Na alegria Na fartura Na pobreza Na doença Na saúde Sim ou não? Ou seja Quando estamos Diante De Deus Com o nosso Cônjuge Nós fazemos Uma aliança Conjugal O que Deus Fez Conosco Na cruz Do calvário Foi uma Aliança Ele diz Todas as vezes Que vocês Beberem Desse cálice Vocês anunciam A minha morte Até que eu venha Porque esse cálice É o cálice Da nova Aliança O que que é Uma aliança É um contrato É um pacto É um firme Que eu dou É uma assinatura Um endosso Então fé Não tem a ver Com sentir Porque se a fé Tem a ver Com sentir A aliança Vai ser quebrada No dia que eu não estiver Sentindo Assim como os casamentos Acabam Quando os noivos Já não estão mais Sentindo Ela está sentindo mais Aquele negócio Me atrai mais Quebra No ordenamento Civil do Brasil É possível Mas eu estou trazendo Aqui esse exemplo Para falar de Reino dos céus Porque a aliança De Deus É inquebrável Você está comigo Jesus morreu Na cruz do Calvário E verteu Seu sangue Para nos salvar E todo aquele Que nisso Crê Será salvo E não será Condenado Alguém 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 aqui Viu isso Alguém assistiu Um vídeo Sobre isso Alguém tem Algum documento Alguém tocou Em alguma veste Do Senhor Não Então nós só Conseguimos Entrar no céu Se nós Pactuarmos Acreditar Naquilo que é Sobrenatural Então Davi E eu não posso Porque o Senhor Falou para eu não fazer Mas eu estou me sentindo Tão bem Sentindo a presença Sei qual era a presença Que ele estava sentindo Do diabo Quantas vezes Deus falou Pedro o diabo Estava querendo te pegar Pedro o diabo Estava de olho em você Pedro agora Você está possuído Vai de retro Satanás Então Em alguns momentos Da sua vida Irmão Você não vai Sentir Vontade De ser Fiel Não vai Irmão A minha Fidelidade a Deus Não está baseado No que eu sinto Está baseado No que ele fez Por mim E a palavra Que eu empenhei Quando eu aceitei Como o Senhor Da minha vida Eu não aceitei Jesus Como o mago Merlin Da minha história Eu não aceitei Jesus Como o gênio Da lâmpada Da minha história Eu aceitei Jesus Para ele ser Senhor Da minha vida E como servo Eu só tenho Que obedecer Crendo ou não crendo Acreditando ou não Acreditando Entendendo ou não Entendendo Eu sou o servo Do meu Senhor Ponto Porque nós estamos Transformando o Evangelho Num espetáculo Sensorial Então tudo tem que passar Pelos sentidos É a igreja de São Tomé Que tem que ver Para crer Que tem que sentir Para crer Que tem que tocar Na ferida Para crer Que tem que ver Milagres Agora Para crer Não irmãos O maior milagre Jesus já operou Na cruz do Calvário O maior milagre Foi eu ter aceitado Jesus Ter me considerado Pecador Me arrependido Dos meus pecados E estar hoje Aqui nessa igreja Caminhando em direção Ao propósito de Deus Isso é o maior milagre Mas a gente espera Sempre algum sentido Porque a gente Quer humanizar O Espírito A gente quer Que o Espírito Tenha reações Humanas Conosco Por isso Tão fácil A gente dizer Que viu Deus Que viu Anjo Que viu Sarsardê Que sentiu isso Que sonhou com aquilo Que teve a visão disso Visão daquilo Irmão Muitas dessas coisas Podem ter nascido Nosso próprio coração Mas é porque A gente quer ter Aquilo que eu chamei Quinta-feira De pontos de contato Já ouviu falar nisso? Ponto de contato Entre o céu e a terra São coisas São equipamentos São Patuás Que a gente arruma No nosso meio cristão Para dizer Olha se você fizer isso Tocar nisso Colocar isso em tal lugar Quebrar isso Queimar isso Sei lá Botar debaixo Do travesseiro Ou fazer um pulinho em volta Enterrar no quintal Jogar um litro de azeite A gente está sempre buscando Um ponto de contato Irmão Porque o ponto de contato Humaniza o Espírito Porque torna Aquilo que é invisível Visível Torna aquilo que é Sobrenatural Natural Torna aquilo que é Intangível Tocável Essa necessidade Nossa De trazer Jesus De novo Para ser humano No nosso meio É um problema Para a igreja A igreja Caminha no Sobrenatural A igreja caminha No profético É no invisível É no que ela não está Sentindo Mas está escrito É naquilo que ela recebeu Como palavra profética E não como aquilo que chega No e-mail dela Ou a gente vai entender Que a fé é um pacto De fidelidade Ou a gente vai estar esperando Sentir para crer Hoje eu estou melhor Hoje eu estou sentindo Uh Não irmão Você não precisa sentir Para crer E talvez Crendo você possa sentir Mas a fé é um pacto De fidelidade De aliança A fé Ela não é uma manifestação Que eu encontro Pontualmente Em alguns encontros A fé Ela não é um sentimento Que eu encapsulo Dentro de um encontro De um evento Não Em muitos momentos Você vai estar Obedecendo Apenas Sem crer Sem crenças Sem sentir E sem entender Mas obedecer É o melhor Se a gente andasse Mais pela fé Genuína E não pela Crença Sensorial Nós estaríamos Nós estaríamos chegando Mais rápido No lugar Que Deus prometeu Que chegaríamos A fé E o mestre Ele cai no chão Ele dá O nome de doidaraz É Aí o rei Falou Ih rapaz Leva esse cara Vai lá Esse cara Deve estar Doido Ele estava Simulando Doideira Aí você vai Pensar Oh Naquele momento É o que Deus Ministrou o coração Dele Então vai ter momentos Que vai ter que fazer Coisas loucas Para Deus Mas irmãos Apenas façam O que Deus Está mandando Porque se eles Venceram Você vai vencer Também A fé Desses homens Era uma fé Que se submetia A vontade De Deus Mesmo Não querendo A fé Fazia com que Eles agradecessem E glorificassem A Deus Até nos dias Ruins Nos dias De covas Nos dias De prisões Nos dias De caverna De adulão De perseguição Estavam eles Lá glorificando A Deus Davi glorificava A Deus Quando os seus irmãos Os irmãos de José Foram ali Dizer Pedir perdão A ele Dizer José Nós te traímos Nós te Colocamos numa cova José diz Não, não Não carreguem O fardo Dessa questão Porque hoje Eu entendo Que tudo o que Me aconteceu Foi para que Eu estivesse No lugar Onde eu estou José Remove Do coração Dos seus irmãos O peso Da amargura Então Uma fé Que esses meninos Tinha Era uma fé Que acreditava Na promessa Todo o tempo Em alguns momentos A promessa Estava muito distante Teve um momento Que Davi Vai para dentro Do palácio Eu imagino Davi Agora estou chegando Perto do trono Mas daí a pouco Está Davi Lá Na caverna De Adulão Perseguido Então eles Continuaram Crendo Presta atenção Irmão O gráfico De saída E chegada No lugar Do propósito Não é um gráfico Assim As vezes é um gráfico Assim Vai ter dia Que você vai estar Lá embaixo Vai ter dia Que você estava Lá em cima Vai ter dia Que você está Pertinho Vai ter dia Que você vai Encostar o dedinho No lugar Da promessa Vai ter dia Que você vai estar A dez mil Km de distância Mas esses meninos Nunca perderam A fé De que Deus Prometeu Deus vai cumprir Diga fé Não tira o olhar Do lugar Prometido A fé Desses meninos Era uma fé Que servia Que se doava Que amava Que perdoava Até os seus Meus ofensores E eu termino A fé Desses meninos Era capaz De olhar O lugar Da promessa De dentro Do poço De dentro Da cova De dentro Da prisão De dentro Da caverna Não importa Onde você esteja O seu olhar Precisa estar Direcionado Para o lugar Onde você vai chegar Porque no momento Em que você Tira o olhar Do foco No momento Em que você Perde de vista A promessa De Deus A incredulidade Cresce Dentro de você E o seu senso Crítico Vai aumentar Porque você Precisa Criticar Para se Justificar Eu não cheguei ainda? Por causa de fulano Eu não estou lá ainda? Por causa de Beltrano Por causa da situação Por causa da Covid Por causa da política Por causa dos meus familiares E aí você vai permitir Que o diabo Coloque crítica Dentro de você E você vai criticar O outro Vai criticar As circunstâncias Vai criticar O seu passado A sua criação Porque você precisa Justificar Esse tempo Rodando no deserto E não chegando No lugar Da promessa Sendo o que? É a própria murmuração No coração do povo Que impedir o povo De chegar no lugar Da promessa Então não importa O lugar que você esteja Se é um outeiro Se é um vale Se é na antessala Do trono Se é na antessala Da caverna De Adulão Não importa Se você agora Está lá Servindo ao rei Ou se você está Servindo ao carcereiro Não importa Se você passou Por um procedimento Se você carrega Algum diagnóstico Nesses dias Não importa Continue olhando Para o trono Continue olhando Para o lugar De governo Continue trazendo A memória Aquilo que lhe dá Esperança José José Não tirava Não tirava os olhos Do governo Do Egito Davi Não tirava os olhos Do trono De Israel Eles venceram Nós vamos vencer também Nós só precisamos Mudar um pouco O nosso conceito De fé Muitas pessoas Se entregaram A Jesus Mas se entregaram A um Jesus Mordomo Prometeram a você Um Jesus Curandeiro Prometeram a você Um Jesus Guia Prometeram a você Um Jesus Mestre Mas pastor Ele Ele faz tudo isso Faz Mas nós precisamos Entregar a nossa vida Para um Jesus Senhor E sendo ele Senhor Como diz O apóstolo Paulo As coisas que faço Agora Já não faço A partir do meu Querer Mas faço Na orientação Daquele que me Amou primeiro Porque não vivo Mais eu Cristo Vive em mim Ou é assim Ou nós vamos ficar Dando volta No deserto Andando com homens De Deus Experimentando milagres De Deus Mas nunca Chegando No lugar Da promessa Porque o que vale Irmão Você viver N Milagres No deserto Mas não Entrar na terra Prometida O que vale Deus cuidar Das tuas sandálias Durante quarenta anos E não te faltar O pão De cada dia E você não entrar Na terra Prometida De que valeu Quarenta anos De peregrinação Daquele povo Liberto do cativeiro Do Egito Mas aprisionado No cativeiro Do deserto Por quê Porque não entenderam Que Yavé É Senhor Não se submeteram A sua vontade Murmuravam A todo tempo Reclamavam Da comida Não tinham gratidão Infiéis ao Senhor Na primeira oportunidade Fizeram Um bezerro De ouro Na segunda oportunidade Adoraram A serpente De bronze Irmão Em nome De Jesus A igreja Não pode viver Atrás De sinais São os sinais Que seguem Os que creem Então muita gente Tomou algumas decisões Mas não entendeu O propósito da fé A fé É você sair daqui E dizer Bom daqui pra frente Eu só caminho Sobre o trilho Da palavra do Senhor As coisas velhas Eu vou deixar pra trás Deus não vai me apontar Nenhum mal contra mim Pelo contrário Ele rasga A cédula Aquela contra mim Contra você E crava na cruz do Calvário Não há condenação Pra aqueles que estão Em Cristo Jesus Não há condenação Mas há uma responsabilidade De obediência Não confunda Perdão Com orientação Jesus nos perdoa De todo mal Amém? Mas Ele nos orienta A seguirmos a sua palavra Então eu quero orar Por você Meu amado Que talvez esteja Enfrentando uma situação Difícil Que esteja vivendo Um vale Ou quem sabe Já chegou bem perto De tocar O seu milagre Mas deixou Ele passar Eu quero te convidar A fazer um pacto De fé com Deus Nessa noite Não é com sacerdote Não é com igreja Não é com instituição Não é com denominação Não é com interpretação Bíblica É fazer um pacto Com Jesus Cristo De Nazaré Porque quem morreu Na cruz do Calvário Não foi Calvino Não foi John Wesley Não foi Morde Não foi Billy Graham Quem morreu na cruz do Calvário Foi Yeshua Ramachia É com Ele Que nós pactuamos É a Ele Que nós devemos Louvor e exaltação E é nele Que nós vamos nos mover Até o último dia E muitos Que vivem Perambulando Nesse ambiente Religioso Experimentando Sinais prodígios E maravilhas Mas não obedecendo Vão chegar lá No último dia E a frase Que eles vão receber De Deus é Apartai-vos de mim Porque não vos Conheço Porque Jesus Só conhece Aqueles que fazem A vontade do Pai Você crê nisso? Então Eu quero orar Com quem precisa Vencer Eu quero orar Com quem precisa Recomeçar E talvez você Queira Fazer essa oração Comigo hoje Aceitando Jesus Como Senhor Da sua vida Eu vou repetir Aceitando Voluntariamente Que Jesus Seja o seu Senhor E não apenas O seu salvar Enquanto você Estiver nessa terra Ele vai continuar Sendo o seu Senhor Pastor Já fiz isso Andei com o Senhor Mas me afastei Me enfraqueci Passei por um momento Difícil na vida Me envolvi Com o que não devia Eu estou afastado De Jesus E eu quero voltar Para Cristo Talvez seja Essa é uma noite Em que você Vai firmar A sua fé Em Jesus Cristo E Nazaré E eu tenho certeza Meu irmão Assim como eu venci Você vai vencer também Você crê nisso? Então se você deseja Entregar a sua vida Para Jesus Cristo Ou voltar para Ele Saia do seu lugar E venha aqui na frente Vamos ficar todos de pé Peça licença Quem está do teu lado E caminha em direção Ao altar agora Peça licença Pode pedir Se você está na galeria Pode descer Traga suas coisas Porque Nós vamos encerrar Orando Por aqueles que virão A frente aqui Se você está com a sua esposa Com o teu marido Pega na mão dele Pega na mão dela E talvez vocês queiram vir juntos Para recomeçar Pode vir Pode vir Pode vir bem a frente Isso Aleluia Saia do seu lugar Venha Venha Saia do seu lugar Saia do seu lugar Saia do seu lugar Eu preciso ouvir a igreja Orando Intercedendo Não deixe as escadas Da galeria Ser o impedimento Para você chegar Até a frente do altar A Bíblia diz Que não basta crer Com o coração É necessário Confessar com os lábios Que Jesus É o Senhor Isso Venha meu amado Se você está aí E veio com alguém Alguém te trouxe Algum amigo Talvez essa pessoa Possa estar perto De você E ela pode Ofertar De vir com você Aqui na frente Porque a partir de hoje Você nunca mais Vai andar sozinho Sempre vai ter alguém Terra hoje Toda cultura religiosa Vai cair por terra Em nome de Jesus Todo pragmatismo Todo sofismo Religioso Vai cair por terra Hoje Por que? Porque hoje você vai Vim se fazer um enlace Um pacto Uma aliança Com Jesus Cristo de Nazaré E Ele nunca vai te decepcionar Ele nunca vai te desamparar Ele nunca vai te deixar só Ele vai estar contigo até a consumação dos séculos O Espírito do Senhor está passeando no nosso meio Convencendo homens, mulheres e jovens Do pecado, da justiça e do juízo E certamente Se Deus falou ao teu coração Tenha coragem Tem que ter coragem Tem que ter coragem Tem que ter coragem para se expor Mas se Deus falou ao teu coração, venha Venha à frente em nome de Jesus Vamos louvar um cântico enquanto você caminha até o altar Se a vitória não Consegues enxergar Espera no Senhor Espera no Senhor que confia Sempre vem Espera Ele vem Confia Ele vem E faz E faz o milagre Tenha coragem Saia do seu lugar Se é tão impossível Oh, parece Parece que não dá Espera no Senhor Espera no Senhor E confia Ele sempre vem Ele sempre vem Ele sempre vem Confia Ele vem Ele sempre faz Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Eu não tenho nada além de ti Eu não tenho nada além de ti Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Se sentindo sozinho Coração cansado Coração cansado de clamar Eu não tenho nada Eu não tenho nada Seu Deus contigo está E espera no Senhor E confia Ele vem Ele vem Que minha esperança está em ti Eu não tenho nada além de ti Pois nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Eu não tenho nada Ainda tem gente pra estar aqui Talvez você que está conosco aqui Também cultuando ao Senhor Do seu sofá Na sua casa Talvez você queira tomar Essa decisão De entregar a sua vida Para Jesus Ou quem sabe Se reconciliar Reconhecendo que só o Senhor É Deus Se arrependendo Dos seus maus caminhos Recebendo o perdão Imediato de Jesus Cristo De Nazaré Então se expresse aí Nas redes sociais Escreva Estou voltando para Jesus Eu estou aceitando a Jesus Eu estou aceitando a Jesus Pela primeira vez Em minha vida Nós já temos Três pessoas conosco Pelas redes sociais Mas ainda tem gente aqui Ainda tem gente aqui No nosso bem Tem gente pra estar aqui Alguém que está carregando Um fardo muito grande Não está dando conta As prisões estão sendo muito grandes Está aprisionado no relacionamento No sentimento Está aprisionado no coração Não consegue deslanchar Não consegue experimentar A verdadeira alegria O Senhor te trouxe aqui Pra te dizer Meu filho Minha filha Volta pra mim Volta pra casa do seu pai Volta pro seu lugar de origem Volta pra sua casa Ei filha O pai te espera Seu amado te espera Tenha coragem de caminhar Até o altar Isso Tenha coragem nessa noite Tenha coragem nessa noite Tenha coragem nessa noite Caminha até o altar Mma Venha Caminha Caminha Amar Caminha até o altar Atravesse pelos corredores estreitos Dessa igreja E de passo em passo Caminha Até o altar Seja encorajado pelo Espírito Eu libero os seus pés Eu liberto as suas pernas O inimigo não tem poder para te prender no seu lugar agora Receba o Espírito de coragem Receba o Espírito de coragem Para tomar essa decisão publicamente E caminhe em direção ao altar Glória a Deus Eu não estou ouvindo a igreja orar? Você está com a esposa, está com o marido Pega na mão e vem Esse ano é ano de recomeço Mas vamos recomeçar em Cristo Jesus Ele está vindo ao seu encontro Mas você precisa caminhar ao encontro dele também Isso, venha, 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 venha Venha, 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 venha Onde quer que você esteja, venha Saia do seu lugar agora Seu choro não tem sido em vão O teu choro não tem sido em vão O Senhor tem ouvido o teu lamento O Senhor sabe da sua solidão Sabe dos seus dias tristes Sabe dos seus medos Mas o Espírito de Deus está aqui para te encorajar Para te abençoar Para te encher De fervor espiritual Isso, venha Venha, venha, venha em nome de Jesus Venha, 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 venha em nome de Jesus Venha, venha, venha Venha, 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 venha Vem em nome de Jesus Eu não tenho nada Eu não tenho nada Venha, 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 venha Os obreiros podem fechar Venha, 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 venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha Eu não tenho nada Nós não temos nada Até ter Jesus Porque quando temos Jesus Nós temos tudo Vamos orar junto com esses irmãos Você que está conosco pelas redes Também ora aí conosco Diga assim, Senhor Jesus Nessa noite Eu entendi Que a minha caminhada Só vai ser Exitosa Se eu caminhar Sobre os trilhos Da tua palavra Diga hoje Eu faço um pacto De ser servo De Jesus Pelo Espírito Santo de Deus Convencido Eu entrego A minha vida E a minha casa E eu creio Como eles venceram Eu vou vencer também Em nome de Jesus Amém Amém E amém 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 Glória a Deus Escute Você que está aqui na frente Por favor Se dirige ali onde está aquela plaquinha Vocês vão subir por uma escada E descer pela outra Para facilitar Nós queremos dar um brinde A cada um de vocês Isso Podem levar aqui Isso Conduzam Conduzam aqui Isso Podem ir Pega aqui Isso 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 Glória a Deus Glória a Deus São 20 horas e 30 minutos Desse domingo Um domingo abençoado Em que muitas vidas Se renderam a Jesus Eu quero profetizar Que esse domingo Vai ser um domingo Diferente na sua vida Vai ser um domingo De boas novas E eu quero despedir você Como missionário Para você fazer missão Lá no seu trabalho Para você testemunhar Pelo poder de Deus Tudo que Ele tem feito Na sua vida Para que você não se cale Para que você seja Uma testemunha de Jesus Onde você estiver Abra sua mão assim Que a graça e a paz Do Senhor Jesus O amor do Pai As doces e benditas Consolações Que há no Espírito Santo De Deus Resplandeçam Sobre a sua casa Sobre a sua vida Te deem Tranquilidade Te deem Direção Sabedoria Para que essa semana Seja uma semana De vencer Essa é a oração Que nós fazemos Em nome de Jesus E quem crê Diga amém Amém Dá uns dez abraços Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Eu me chamo Evelyn E hoje eu vim contar Um pouco do meu testemunho Há exatamente um ano atrás Eu estava sendo internada Estava com uma infecção Conhecida como Infecção generalizada E com insuficiência renal aguda Eu internei Fiquei 15 dias Nesse tratamento Desses dois diagnósticos E no dia da minha alta Que seria o dia 3 de julho Nós descobrimos uma covid Eu enchei muito Enchei 5 litros de água Porque todo o processo Que já tinha passado Retrocedeu E com isso Precisei entrar em diálise Eu fui entubada Tinha mais de 5 sedativos Para conseguir me sedar Os médicos falavam Que eu não iria voltar Ou que se eu voltasse Ia ter alguma sequela Que eu não falaria Não adaria E pela honra e glória do Senhor Após passar por 11 dias Entubada Com orações da igreja Eu voltei Chegou até a surpreender Os médicos Com isso Eu só fui me recuperando E após que eu saí Da intubação Eu Com média de 10 dias Estava em casa Coisa que a olhos humanos É quase impossível Mas A prova é o nome Do nosso Senhor Que isso ocorreu Se você hoje Está passando por um deserto Saiba que o deserto É o lugar Onde te prepara Para viver o milagre E Em nome do Senhor Jesus Em breve você estará vivendo O seu milagre E Legenda Adriana Zanotto